Olá, todo mundo! Transcript pode significar histórico escolar. Listen and repeat. Um histórico escolar é um inventário dos cursos realizados e das notas obtidas por um aluno durante um curso. A transcript é um inventário dos cursos que tomaram e dos cursos que tomaram de um aluno durante um curso de estudos. Um transcript é um inventário dos cursos que tomaram e das notas obtidas por um aluno durante um curso de estudos. Alguns históricos escolares podem ser feitos pelo aluno e verificados e atestados por uma pessoa autorizada. Alguns transcripts podem ser feitos pelo aluno e verificados e atestados por uma pessoa autorizada. Alguns transcripts podem ser feitos pelo aluno e verificados e atestados por uma pessoa autorizada. Você deve enviar seu histórico escolar da faculdade junto com o seu pedido de emprego. Agora faça uma frase com transcript nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!